Fala aí galera, tô dizendo que um vídeo vai passar demais de Game Monster e eu vou falar os melhores códigos do jogo, galera, ok? Então, bora fazer o que? Isso aqui. Vamos lá, então, convidar amigos, adicione pro código e bora lá colocar os códigos. O primeiro código é 177, 950, 56, CH, saca, ok, foi adicionado. Eu vou deixar aí pra vocês verem porque eu acho que não posso mostrar ele das pessoas num jogo, ainda mais por código, né? 170 143 6 Ki Não vou migracionar Deixa eu só arriscar aqui Que eu tô com um roteirinho novo O próximo código, galera Sério, se o meu amigo Tá vendo isso Eu não sei se vocês viram ali No início do vídeo um cara chamado Fanhead Provavelmente não Mas é que, velho, essa aqui é uma referência muito top Preciso mostrar pra ele Nenhum usuário foi encontrado com esse código de amigo Ué Deixa eu adicionar de novo, acho que tem algum erro 16 84 70 0 FC Ah, também não Tá, ok Então vamos ali pra Um código Que, velho Eu acho que esse aqui é o melhor Não Quer dizer, não o melhor, melhor Vamos então pra o código 8, 9 7 3 710 710 710 710 E Vamos lá Vamos então aí pra O próximo código, galera Galera E vamos pro código de um youtuber Agora, galera E vamos pro código de um youtuber agora, galera Próximo agora, que é um código que é muito top Vamos lá Vamos lá 184 0 Pera, peraí 018 07 07 GJ GJ Parece GJ Tá, vamos lá então Observei o código E concluí Novo amigo adicionado E agora Vai ser o código Que é muito top Vamos lá É um código secreto, galera Eu acho Eu vi No site que eu busquei isso aqui Acho que não No Nos vídeos que o meu amigo viu E passou As expostas pra mim Por passar no meu canal Ele falou que esse código aqui Vai te dar 100 diamantes Vamos ver se é verdade Ué Deixa eu ir de novo aqui Eu acho que deu um erro ali 89 73 71 0 Esse Vamos lá então Peraí Eu coloquei um O Em vez do O Esse Vamos lá então Vamos ver 8 8 9 7 3 7 1 0 I Agora deu Vai Esse GJ É seu amigo Mas eu não tenho 100 diamantes Tá, vamos lá Então galera Agora Vai ser O melhor Código Da história Do My Singing Monsters Bem galera Eu vou contar A história Do mega fã Do My Singing Monsters Ele foi na fábrica Do My Singing Monsters Foi convidado O próprio My Singing Monsters Convidou ele Pra ir na fábrica Entendeu Do jogo Velho Sério Vocês tem que ver o código O nome dela É Diane Delsig Eu vou só mostrar a ilha dela Porque é a mais top E galera Ela é a maior jogadora Do My Singing Monsters Da história Vamos lá então Seis Quatro Zero Nove Quatro B I Vocês podem ver Que ela foi uma das primeiras Porque olha Só tem isso de número Vamos lá então Novo Omega Chinado Então bora Ver aqui O Cara Que eu tava procurando Aqui galera Vamos então Rise of the Monsters Que é a Diane Delsig Então Vamos lá Só um segundinho Que eu acho que eu não adicionei Um cara aqui Eu não adicionei sim Vamos então Ali Pra Rise of the Monsters Pera aí Não é Cadê a Diane Delsig É o que? Aqui ó Mano Nível 70 Nível 70 Galera Eu acho que Isso tá meio bugado Porque Esse aqui Que tem a carinha Devia ser Pera aí Aquele ali Que tinha a carinha Ele devia ser O maior fã Porque ele tá no nível 72 É Diane Delsig Tá no 70 Então vamos ali No código da Diane Galera Sério Vocês tem que ver A ilha dela É muito top Muito top galera Acho que dá tempo De mostrar todas as ilhas dela Né Vamos lá então Já volto Beleza galera Carregou aqui Depois de dois minutos Esperando Ai Bati aqui na minha cabeça Então vamos lá então Ok Vamos ver a ilha de planta Dela Nossa mano Olha essa ilha Na moral Ela merece o título Mano Merece 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 Sério Melhor ilha do mundo Sério Olha isso Olha isso Tio Nossa meu Parabéns Nossa Sério Ficou muito bom Essa ilha Tem até Umas bolãs Dizendo I love I love my singing Monsters Né Pelo menos que eu vou para a ilha de frio dela Ah não Meu Sério Olha essa ilha Olha essa ilha Sério velho Que top Nossa meu Ficou muito top Essa ilha Sério Ficou muito top Claro desculpa pelo problema de áudio Que o meu irmão Ele tá Tava tomando banho Ele tá saindo agora do banho E eu Pera aí Não E Galera O jogo bugou Mas olha isso Sério Não Eu não tô acreditando Que eu tô vendo Parabéns Ah não Meu Ah não Eu tenho um beijo bicota raro Épico Quer dizer Mano Eu nem conheço Eu não tenho nem o normal Velho Olha que linda a animação dele Sério velho Eu não tenho nem o normal Velho Esse cara Essa Essa cara Caprichou Sério Ele tem isso aqui Mano O patapiche raro Ah não Tá top Essa ilha Tá muito top Essa ilha Sério Prometo 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 Essa ilha Prometo Ele é cantando Que massa Que massa Que massa Vamos pra ele de ar Galera Eu tô gravando mais rápido Por causa que O meu vídeo Ele no máximo Tem 11 minutos E só tem 8 minutos O vídeo Vai lá Nossa Nossa Dá pra ver que ela gosta muito do patapiche Olha só Muito top Tá E a ilha de terra Tá e a ilha de terra A ilha de terra A ilha de terra Vocês perceberam que ela nunca mexe na máquina do tempo? Tá Prometo Prometo Primeiro Galera, olha isso, meu. Sério, essa é a melhor ilha que eu já vi. Ah, mano, eu queria ter esse aqui, ó. Eu queria ter esse bop raro. E esse aqui também. Sério, melhor ilha, velho. Eu nunca vi uma ilha melhor que essa. Tá, bora lá. Refúgio. Ah, não. Ela joga até hoje em dia. Sério, ela joga. Eu pensava que ela não jogava nunca mais. Mas ela joga. Sem palavras. Que ilha é essa? Que ilha é essa? Essa é a melhor ilha que eu já vi, meu. Bem, galera, eu não vou ter tempo de mostrar as outras ilhas. Porque meu vídeo... Ah, eu não tenho rosa. Vamos para a ilha do Succarbush. Galera, essa vai ser a última ilha que eu vou mostrar. Porque meu tempo está acabando, ok? Então, vamos ver a ilha do Succarbush. E eu mostro para vocês depois. Ah, não. Essa aqui é a melhor. Não, essa é a melhor ilha. Não, essa aqui é a melhor ilha de todas as que eu já vi. Sério, não. De todas as ilhas dela, essa aqui é a melhor. Não, Sério, olha essa ilha, meu. Se liga. Se liga, meu. Não, na moral. Primeira espalda. Melhor ilha, mano. Melhor ilha. Parabéns por ser a melhor jogadora de MySingMonsters. Eu sou muito grato por isso. Então, galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. E dá like se você gostou, dá deslike se você não gostou. Se inscreve no canal e tchau. Dá like.